CD, Melody Brasil, o melhor CD do Pará, com o melhor side do Brasil Agora vai começar a rede, vai começar a rede, vai, geral comendo Um, dois, um, dois, três, zé, explode o bagulho Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! 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 Gustavo Ximenez do Pará De treta em treta, eu me é do buceta De treta em treta, eu me é do buceta De treta em treta, eu me é do buceta De treta em treta, eu me é do buceta Agora vai começar a rede, vai começar a rede, vai Geral comendo Um, dois, um, dois, três, zé, explode o bagulho Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque Pegaram o toro, pegaram o toro, pegaram o toro Rion Mix, o espetacular Pessoa, 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 p CB Melo de Brasil O site mais atualizado Do Pará Se você ficar cansada Você desce para o topo Fica de novo Fica de novo Fica de novo Fica de novo Ela tá louca o DJ que quer manter o corpo quente Senta, senta, senta novamente Ela tá louca o DJ que quer manter o corpo quente Senta, senta, senta novamente Riamix É o Riamix que tá tocando, porra Toma que, toma que, toma, toma, toma cá Toma que, toma que, toma, toma, toma cá Toma na xereca, na xereca vai tomar É melhor tu ficar ligada, tô chegando né piranha É melhor tu ficar ligada, vai Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta, que lava a leitada O pai tá online no contato das bebês O pai, o pai tá online no contato das bebês O pai tá on, o pai tá on, o pai tá on, o pai tá on Melody Brasil, o site da galera E a mixe tá tocando, tá tocando E a mixe tá tocando, tá tocando E a mixe tá tocando DJ UD é o bravo, porra É o bravo, porra Então ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos da boca Eu tô rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sacando E eu gostando Eu tô rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, sacando E eu gostando O rock tá desguiado O grave tá pipocando E a mixe tá tocando, tá tocando DJ UD é o bravo, porra É o bravo, porra Então ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos da boca Ouça, ouça nos amigos da boca Eu tô rebolando, te enxigando Tu vai me botando, sacando E eu gostando Eu tô rebolando, te enxigando Tu vai me botando, sacando E eu gostando Tá meu caldo, tá meu caldo Tá meu caldo, tô no rock Tá meu caldo, tá meu caldo Tá meu caldo Eu sou um estranho setor Um homem cheio de malícia Que não teve piedade Tem meu mais lindo sentimento E tropece aqui Uma grande desilusão Não vou virar banco nada Desgraçado, sem coração DJ UD é o bravo, porra Bandido não ama Bandido não namora Vou pegar de ladrão Vou me arrumar e dormir sal Sal, sal, sal e dormir sal Sal, sal, sal e dormir sal Hoje o rock tá meu caldo Tá meu caldo, tá meu caldo Hoje o rock tá meu caldo Tá meu caldo, tá meu caldo Tô um estranho setor, um homem cheio de malícia que não teve piedade Teimo no fim do sentimento e troca, recebi uma grande desilusão Vira banconada, desgraçado sem coração DJ UD é o brabo, porra! Bandido não ama, bandido não namora Tu pega de ladrão, ou me arruma e Doni Sal Sal, sal, sal e Doni Sal Sal, sal, sal e Doni Sal Sal, 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 sal Galera da segunda foto, sal, sal, sal Galera da segunda foto, sal, sal Galera da segunda foto, sal, sal Pega, 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 pega Eu era uma menina e você não se botava Ai, eu vou pro roubeiro, eu vou cocer o roubeiro Se você fica cansada, você desce para um toco Para um toco, para um toco Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Sal, 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 sal É o calão saldo que tá tocando, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Eu era uma menina e você não se botava Ai, eu vou pro roubeiro, eu vou cocer o roubeiro Site Melo de Brasil Tá com bora lá na boca Eu atorra de chuchota Quero aceitar pra zona toda Ela, ela, senta, senta, senta Ela, senta, 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 senta Ela, senta, 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 senta Ela, senta, 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 senta Ela, senta e me agrava Eu sento e me agrava Vai sentando no Lohan Vai sentando no Lohan Melo de Brasil O site mais atualizado do Pará Pela missão O DJ do baile chegou com o saco de vago O quadré cheio de whisky pra deixá-las embrasadas Nasceca delépiru Nos alemão mas mexe Com barbura Nasceca delépiru Nasceca delépiru терRera Ayubunão não pára Ayubunão não pára Cê tá no R Goes safada Cê tá no R Goes Ayubunão não pára Ayubunão não pára Cê tá no R� sıfada Cê tá no R Grace Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, No baile, E aí, 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 Até ontem, só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, 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 oh Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Banda AR-15 Disparando sucesso AR-15 Até ontem, só queria beijar na boca Vida louca e bebedeiras Até ontem, eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei O site Melo de Brasil O site mais atualizado do Pará Lá vai fogo DJ Lute ao bravo, porra Explode o bagulho Explode o bagulho Car clean DALLI HILL MICSIBLE Música Nós é bandida e bandida não namora Nós é bandida e bandida não namora Faz cara de safada Faz cara de safada Faz cara de safada Faz cara de safada Tão, toca, toca Tão, toca, toca, tão Tão, toca, toca, tão Bora, executamos caro Sal, executamos caro Sal, 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 sal Os caras que jogam a mão em manhã Tô magulho doido Tô magulho doido Tô magulho doido Tô magulho doido Reteu a puta na garupa E vai, 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 vai Vai começar, vai começar Vai começar a fazer a ideia Vai começar, vai começar Canal Melody Brasil Chama ela, cala, vem Chama ela, cala, vem Chama ela, cala, vem Faz a posição pra mim E eu entre igual foguete Faz a posição pra mim E eu entre igual foguete Empurra que eu sou puto Tem burrito rock, eu sou burrito rock, eu sou burrito rock, eu sou burrito rock, no camarote eu tô bebendo a vontade Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder, tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro A IGN é TMT, esse é o DJ Paulinho Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada casamante com os amigos Sair pra balada casamante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sacando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá botando Eu não tô ligando, eu não tô ligando Eu não tô ligando, eu não tô ligando No camarote eu tô bebendo a vontade No camarote eu tô bebendo a vontade Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder Tu vai beber da minha bebida? Tu vai fuder Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro A IGN é TMT, esse é o DJ Paulinho A minha moto na rua, hoje tem aventura Pode avistar nós por aí A luz de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui, por ali Porque os cria vivem assim O carro já vivem assim Os moleque vivem assim De preta em preta Comendo buceta De preta em preta Estourando buceta De preta em preta Comendo buceta Comendo buceta Estúdio TI Produções Tá tudo explicado Acesse o site Mela de Brasil O site mais atualizado do Pará Amor, te arruma Vamos pra Atalaia A Atalaia Atalaia é o caralho Eu vou pro curso na Austrália Fim de semana chega Professor fez a chamada Atenção meus alunos Não esqueçam a tabuada E o mais importante Eu vou bastante água Água, caralho Água, água É o curso do momento Na cidade modelo Muitos tão querendo vaga Só quem passa os maloqueiros Muitos tão querendo vaga Só quem passa os maloqueiros Ei, não confunda Curso público Concurso na Austrália Você vai reprovar A matéria é exclusiva Os caras tão te dando aula Tu aprende porque tem Se não tiver tu sai da sala Presta atenção Muita atenção O professor tá dando aula De como botar pressão O professor tá dando aula De como botar pressão O professor tá dando aula De como botar pressão Alô, Júnior Salles A onda agora é Curso na Austrália Curso na Austrália Letícia, letícia Pra onde você vai Pra aquele mototaxista Letícia, letícia Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia Letícia, letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Letícia, letícia Só saio do bar Com você ou com a polícia DJ UD é o brabo, porra Você já me ouvi Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Compreendo as escovas Pra gente tomar Tô aqui andando aqui no bar Par com 100 horas Já são mais de 11 Tô aqui andando aqui no bar Eu não sei se eu não vi Você passar Na pop vermelha Tatuagem eu conheci de longe Letícia, letícia Pra onde você vai Com aquele mototaxista Letícia, letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, letícia DJ UD é o brabo, porra DJ UD é o brabo, porra DJ UD é o brabo, porra Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Compreendo as escovas Pra gente tomar E vou te enganando aqui no bar Par com 100 horas Já são mais de 11 Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha Tatuagem eu conheci de longe CD Site Melody Brasil O site mais atualizado do Pará Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse jogo Para de me seduzir Pra me forçar ficar O meu lugar não é aqui DJ UD é o brabo, porra Mas se você topar Um romance proibido Do meu particular Seu escasso é garantido Mas andando Não importa pra ninguém Deslizando Não importa pra ninguém Mas andando Não importa pra ninguém Deslizando Não importa pra ninguém Eu sinto meu horror Eu sinto meu horror Quando, quando, solto Cê tá quieto Eu sinto meu horror Cê tá quieto 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 Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse jogo Para de me seduzir Pra me forçar ficar O meu lugar não é aqui DJ UD é o arranque pra topar Se você topar Um romance proibido Do meu particular Seu escasso é garantido Mas andando Não importa pra ninguém Deslizando Não importa pra ninguém Mas andando Não importa pra ninguém Deslizando Não importa pra ninguém Lá vai fogo Vamos lá do Jay Sander Vamos lá do Jay Sander I've been trying to call I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Maybe I'm going through a drought You don't even have to do too much You can turn me on like just a touch Baby I look around the city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone On, 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 on I said Ooh, I'm blinding by the lights No, I can't sleep in Till I feel your heart touch I said Ooh, I'm drowning in the night Or when I'm at ease You know what I, I just Huh, huh, huh Lambda J7 I'm running out of time Cause I can see the sunlight of the sky So I can't have to run in overtime Baby Ooh, the city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone I said, ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep until I feel your touch I said, ooh, I'm drowning in the night Oh, I don't like this, no for one night Quando você vai embora, minha vida chora Querem eu te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve, nega, e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Gatinha, só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, vem meu coração Vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora Querem eu te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve, nega, e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Gatinha, só você, vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, de mamar, de bandido Menos que sair comigo e vai levar eu pro carro Chega a pedir com fogo, então Pesca, eu te dou, pesca, mano de amor Pesca, eu te dou Que história é essa porra, DJ? Pesca, 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 eu te dou Pesca, mano de amor Pesca, eu te dou, pesca, mano de amor Pesca, eu te dou, pesca, mano de amor Pesca, eu te dou, pesca, mano de amor DJ, o DJ é o brabo, porra Pesca, pediu meu contato, me chamou de gostoso Foi na sexta-feira, noite, eu tava no rock d'oro Sou da comunidade, do bandido e sem miséria Moreno, tatuado, o mais brabo da favela Pesca, pesca, eu te dou Pesca, chama, mano de amor Pesca, eu te dou, pesca, chama, mano de amor Pesca, pesca, eu te dou Pesca, chama, mano de amor Pesca, eu te dou, pesca, chama, mano de amor Aumenta tudo, tudo, os paledão aí Que o brabo chegou, hein DJ, o DJ é o brabo, porra Vem de mamar, de bandido Pesca, pesca, eu te dou Pesca, chama, mano de amor Pesca, pesca, eu te dou Pesca, pesca, eu te dou Pesca, chama, mano de amor Pesca, eu te dou, pesca, chama, mano de amor Pesca, eu te dou, pesca, chama, mano de amor Pesca, eu te dou, pesca, chama, mano de amor DJ, o DJ é o brabo, porra Pesca, pediu meu contato, me chamou de gostoso Foi na sexta-feira, noite, eu tava no rock d'oro Sou da comunidade, do bandido e sem miséria Moreno, tatuado, o mais brabo da favela E a Mix, o Espetacular Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as pirenhas vem com as anibop E a da fusquinha porque tá de goque Os amigos do corre tá com a cintura ignorante De goque rajada, GD que vem puxando o ponte Alô, Mel, DJ Lohan que tá tocando Quero cintura ignorante, não vem mulher mal no bonde Quero cintura ignorante, não vem mulher mal no bonde Exebutamos cara Vapo, 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 Vapo Exebutamos cara Vapo, 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 Vapo Exebutamos cara Vapo, 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 Vapo Exebutamos cara Vapo, Vapo, Vapo É DJ Meldi, é DJ Lohan Os DJs referência em produção de Tecnopunk no Pará Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque sou do corre E as pirenhas vem com as anibop E a da fusquinha porque tá de goque Os amigos do corre tá com a cintura ignorante De goque rajada, GD que vem puxando o ponte Alô, Mel, DJ Lohan que tá tocando Cintura ignorante, não vem mulher mal no bonde Cintura ignorante, não vem mulher mal no bonde TITITÃO, TITITÃO, TITITÃO Eu vou ladrão, sou menor, teseu Não sou de ninguém, mas eu tô do seu Eu sou a paz e nina do abertão 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 DJ Rianix, produzindo os melhores CDs do Pará Tem, tem, chama ela que ela tem Tem, tem, chama ela que ela tem A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Nem foi no ouvido e já tá me citando a beça Os CDs, você curte aqui www.cdsdeaparelhagens.com Veneno de serpiente Marcos Calvi, the best DJ and Productions Ela puxou, perdeu a linha Tiu a calcinha, tinha uma vez só Ela já tá empregada Fuxerinho, tá rolo Ela já tá empregada Fuxerinho, tá rolo Ô mulher do tatarada Vem de quatro, tô de história Ô mulher do tatarada Vem de quatro, tô de história Vai menina, se atrapica Vem menina, se atrapica Vai menina, se atrapica Desse jeito tu me cita Uma pierna que refira Site Melody Brasil Eu acho que essa vida não me satisfa Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atar de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que pá de ouro E se tudo der certo, dá-te um tempo Nós vai estar sorrindo à toa Pento marcha, vou buscar o que é nosso Vamos dar com o favelado, também pode Tá exata, tá cara, que é diferente Olha só, o menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que forro e deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que forro e deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar DJ Sanders, a referência em ritmos modernos Vamos lá do DJ Sanders Vai, 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 vai Parece que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atar de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que pá de ouro E se tudo der certo, dá-te um tempo Nós vai estar sorrindo à toa Vento macho, eu vou buscar o que é nosso Vamos estar com o favelado, também pode Da risada, da cara, que é diferente Olha só, o menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar